Olá, meus amados! Bom dia a você e a sua família! Tema Resolvendo conflitos à luz da Bíblia O texto está em Filipenses 2, 14 e 15 Façam tudo sem queixa, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida, depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo Queridos, toda família, em um determinado momento, enfrenta algum conflito interno Esse conflito pode variar de intensidade ou circunstância Uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos Mas sim aquela que consegue resolver seus conflitos Oito princípios para resolver conflito familiar Como cristãos, podemos e devemos resolver nossos conflitos familiares de uma forma saudável Primeiro, evite discussões desnecessárias Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você não sabe o que acaba em brigas Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável Com todos, apto para ensinar e paciente Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 23 a 24 Muitas das vezes entramos em discussões que são desnecessárias O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem Precisamos estar atentos, existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar E uma honra dá fim à contenda Mas todos os insensatos se envolvem nela Provérbios 20, versículo 3 Segundo, procure responder com mansidão A resposta calma desvia a fúria Mas a palavra ríspida desperta a ira Provérbios 15, versículo 1 Nem sempre é fácil responder uma palavra dura com mansidão A maneira como respondemos pode ser determinada para a solução do conflito Quando respondemos a palavra dura com mansidão Podemos quebrar o ciclo do conflito Com muita paciência pode-se convencer a autoridade E a língua branda quebra até os ossos Está escrito em Provérbios 25, versículo 15 3 Pense antes de falar Isso aqui é interessante, né? Da resposta apropriada é motivo de alegria E como é bom um conselho na hora certa O Senhor detesta os pensamentos dos maus Mas agrada de palavras ditas sem maldade Está escrito em Provérbios 15, versículo 23 26 a 28 O justo pensa bem antes de responder Mas a boca dos ímpios jorra o mal Deixe a sua mente participar e não somente as emoções Responda com razão e não com coração Quando respondemos guiados pela emoção Na maioria das vezes teremos que retratar mais tarde Quando são muitas as palavras de pecado Está sempre mais quem controla a língua É sensato Provérbios 10, 19 4 Busque paz nos relacionamentos Por isso, esforcemos-nos em promover Tudo quanto conduz a paz E edifique mútua Romanos 14, 19 A paz exige um esforço pessoal No que depender de nós Devemos viver em paz com todos Amém? Faça tudo possível para viver em paz com todos Romanos 12, versículo 18 Afaste-se do mal e faça o bem Busque a paz com perseverança 1 Pedro 3, 8 5 Tenha uma visão espiritual de conflito Se vocês perdoar Perdoam alguém Ou também perdoam É aquilo que perdoei Se é que havia alguma coisa para perdoar Perdoei na presença de Cristo Por amor a vocês Afim de que Satanás não tivesse vantagens sobre nós Pois não ignoramos as suas intenções Segundo a Coríntios, capítulo 2 Do 10 a 11 O segredo para a vitória é conhecer a estratégia inimiga Dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo das trevas Contra as força espiritual do mal Ou na região celestial Efésios 6, 12 Fale a verdade em amor Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade a seu próximo Pois todos somos membros do mesmo corpo Efésios 4, 15 a 25 Muitas das vezes usamos a verdade como uma arma A verdade tem que ser dita em amor No contexto de relacionamento Jorrar a verdade com raiva É uma forma de retaliação pessoal Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só que for boa para promover a edificação Para que dê graça aos que ouvem Efésios 4, 29 Sétimo Seja dirigido pelo Espírito Santo Por isso, viva pelo Espírito De modo nenhum satisfação O desejo da carne Se vivemos pelo Espírito Andamos pelo Espírito Não sejamos presunçosos Provocando-nos uns aos outros Tendo inveja uns dos outros Gálatas capítulo 5 16 Até o 26 Quando a verdade é dita em amor Mas não é dirigida pelo Espírito Santo Poderá ser dita no momento impróprio O Espírito é quem deve dirigir as nossas palavras Quando somos dirigidos pelo Espírito Podemos ter certeza Do sucesso Do resultado Mesmo que nenhum momento não apareça Ser dirigido pela carne Ou pelo Espírito Isso determinará a solução do conflito Ou não? Porque o que semeia para a própria carne Da carne colherá a corrupção Mas o que semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Gálatas 6, 8 O 8 Decida perdoar sempre Seja bondoso e compassivo Os uns para os com os outros Perdoando mutuamente Assim como Deus perdoou em Cristo Efésios 4, 32 O perdão independente do sentimento Você não precisa sentir para perdoar Você tem que obedecer É um ato de obediência Fruto de uma decisão racional A decisão de perdoar nos habilita A desejar o bem ao ofensor Quem não perdoa Sofre com ressentimento Ressentimento significa Ressentido mal Sempre que lembramos Do que aconteceu Sentimos novamente a ofensa O ressentimento não resolvido Transforma em rancor Amargura O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor 1 Coríntios 13, 14, 5 Os conflitos relacionais Muitas das vezes São impulsionados Pelo conflito emocional não resolvido De onde procedem guerras E contenda que há entre vós De onde se não dos prazeres De milita contra a carne Cobiçai nada tendes Matades invejais Nada podeis obter Viveis a lutar E a fazer guerra Tiago capítulo 1 Capítulo 4, versículo 1 E o 2 Conclusão Busca uma solução saudável Para seus conflitos pessoais Jesus antes de ser crucificado Orou o Pai Pediu Pela nossa unidade O Senhor deseja Que vivemos em unidade Com as pessoas Com quem vivemos Minha oração Não é apenas por elas Rogo também Por aqueles Que creem em mim Por meio da mensagem dele Para que todos sejam um Pai Como tu estás em mim E eu em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste Dei-lhes a glória Que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu nele E tu em mim Que eles sejam levados A plena unidade Para que o mundo saiba Que tu enviaste E os amaste Como igualmente Me amaste João 17 Do 20 a 27 Amém, queridos? Feliz domingo Boa semana Para você e a tua família Beijão no coração de todos